Hoje vamos falar um pouco sobre conscientização às pessoas com síndrome de Down. Quem vai estar conversando com a gente é a doutora Cristiane Zamari Diogo, ela que é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui da OAB de Santos. Doutora, nos dias de hoje as pessoas com síndrome de Down vêm ganhando um grande espaço social, né? Atualmente elas vêm ganhando um espaço social muito grande, sendo inseridos na escola de ensino regular. A gente vê pessoas com síndrome de Down no esporte, se destacando no esporte, sendo inseridas também no mercado de trabalho, com carteira assinada, fazendo valer seus direitos mesmo de cidadãos. E receberam as oportunidades de todas as pessoas, inerentes a todas as pessoas, né? Que são os direitos à educação, ao esporte, ao lazer, e de acreditarem nessas pessoas de fato, né? Que elas têm essa capacidade de se desenvolverem, de acordo com as suas limitações, obviamente. A sociedade ainda impõe algumas barreiras, né? Por que você acha que acontece isso? Sim. A sociedade, infelizmente, ainda encontra barreiras, ou porque não se permite conhecer essas pessoas, ou porque ainda existe aquela ideia antiga de que as pessoas com deficiência intelectual não são capazes de se desenvolverem e de serem cidadãos plenos de seus direitos e deveres. E, inclusive, nessa última convenção, na convenção da ONU de 2007, eu pude presenciar as próprias pessoas com síndrome de Down sendo autodefensores dos próprios direitos. Eles estavam lá falando por eles mesmos. Então, eles realmente, hoje, estão mostrando para o mundo, tendo essa oportunidade de mostrar para o mundo através da mídia, através da sociedade, enfim, através de palestras, de projetos, que realmente eles podem, sim, se desenvolver, desde que sejam lhes dadas as oportunidades, desde a base familiar, na escola de ensino regular, uma equipe multidisciplinar, de apoio, né? E que eles sejam também incluídos no esporte, que é fundamental. Doutora, e o termo portador de síndrome de Down, esse termo foi extinto, né? Sim, esse termo foi extinto com a convenção de 2007. Inclusive, a Constituição Federal, ela se aprimorou na nomenclatura por três momentos, quando ela considerava a pessoa com deficiência, que hoje é a pessoa com deficiência, como pessoa com necessidades especiais. E depois mudou para pessoas portadoras de deficiência e, finalmente, reconhecidas como pessoas com deficiência, com o intuito de mostrar que antes da deficiência vem uma pessoa. E a deficiência é apenas uma condição dessa pessoa, é uma das características que essa pessoa traz com ela. E isso a gente tem que abordar cada vez mais, porque o termo portador, ele remete à doença. E a gente já sabe, já está pacificamente definido, tanto pela medicina como pelo direito, de que deficiência intelectual é muito diferente de doença ou deficiência mental. Doutora, inclusive no Código Civil, não é relacionada a síndrome de Down com a incapacidade civil? Não. As pessoas com síndrome de Down, elas podem sim praticar os atos da vida civil e, em algumas ocasiões, elas podem sim ser assistidas. E são ocasiões específicas, mas, via de regra, elas são pessoas capazes de praticar atos da vida civil. Agora, para finalizar, uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Por essa conscientização mesmo. Ah, eu gostaria só de que ficasse um alerta e uma sensibilização realmente das pessoas, de se permitirem conhecer o novo antes de um pré-julgamento, para que a gente consiga se sentir parte da sociedade, parte importante, fundamental da sociedade como um todo, pensando no coletivo realmente de todas as pessoas, né? E de acordo com as suas diferenças e limitações. Lembrando que no mês que vem também vai ser iniciada agora uma campanha sobre o autismo, não é isso? Sim. É o dia 2 de abril, agora é o dia da conscientização do autismo. Inclusive, a nossa diretoria abraçou a causa e a nossa sede vai ser iluminada durante o mês de abril todinho, com a luz azul, que é a cor que simboliza o autismo. Agora faz um convite para os advogados que quiserem fazer parte da comissão. Sim, os advogados que quiserem ser membros da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência podem sim se juntar a nós, né? Para a gente continuar fazendo um trabalho de divulgação, conscientização, sensibilização das pessoas com deficiência. Música Música Música